Sabe aquele projeto de vida, de carreira, aquele futuro que você desenhou? Ele pode desabar. Em um segundo. Assim, isso é mais nem menos. O que fazer dali pra frente? Desistir? Ou começar de novo? Quando tudo que você tem desmorona, como você faz pra reconstruir? Vem aí, 13 dias longe do sol. Estreia em janeiro. Estreia em janeiro.